E você acabou de ver nos nossos destaques que vamos falar sobre medo de dirigir. Você também tem? Já enfrentou isso? Até passou por alguma situação que precisava dirigir e acabou não conseguindo? Conta pra gente, 988-84-6107 é o nosso número. Tô esperando a sua mensagem. Aquelas homenagens também pra quem tá de aniversário são sempre bem-vindas. Pode participar conosco. Olha só, é bem comum entre os motoristas novatos uma certa insegurança, logo que tira a carteira de habilitação, né? É natural, é até prudente, afinal, trânsito exige experiência, segurança, paciência, tudo isso é fundamental. Tanto quanto a própria técnica de dirigir. O problema é quando esse medo não passa e te impede de dirigir. E isso era um problema para o nosso colega de trabalho, Felipe Bambassi, que aceitou o desafio de encarar esse medo e produziu até uma reportagem. Vamos ver. Você deve saber o quanto que faz diferença ter um carro para poder andar pela nossa cidade. Eu confesso pra você que eu estou há 3 anos sem dirigir. E olha, faz uma diferença enorme. Eu, inclusive, vou tentar me arriscar um pouquinho, tirar esse medo que eu tenho já há um certo tempo. Ó, aqui na minha mão já está a chave. E se você é como eu, tem carta, mas receio de direção, essa matéria é pra você. Vamos lá. Olha, vou falar pra você que tem empresa que ajuda a gente nesse problema do medo de direção, né? Inclusive, estou com a Elaine aqui do meu lado. Elaine, tudo bem com você? Me fala, como é que eu posso perder esse medo aqui? Pois é, qual é o seu medo de dirigir? Vamos lá, né? Olha, vou dizer pra você que um dos receios que eu tenho é em relação à embreagem. O homem aqui é um pouco descoordenado, infelizmente. Estou bem sincero com você. Na hora de trocar as marchas, às vezes eu me atrapalho. Até tenho vontade de poder ter um carro automático, mas como isso não é viável neste momento, eu tenho que aprender a dirigir com o câmbio, né? E aí tem algum segredo pra conseguir dirigir com a embreagem, melhorar a questão da coordenação? Sim, é só começar a entender o que ela precisa ser feita. Na hora que você começa a entender o que o carro precisa, você consegue dirigir. Aí qualquer um, inclusive alguém que tirou a carta, está um tempo sem dirigir, sem pegar no carro. Agora, é possível conseguir voltar a dirigir, ganhar confiança? Com certeza. Com prática e com conhecimento, com certeza você vai conseguir. Qualquer que você consegue. Então vamos lá, né? Vamos lá. Bora lá, gente. Ó, gente, agora não tem jeito. Estou aqui, já sentei no banco do motorista, eu estou acostumado a ficar aqui, ó. Inclusive o Thiago Bonin, que está fazendo essa imagem, é o homem que dirige quando a gente vai fazer as gravações das matérias. Agora sou eu que estou na direção. Não tem mais jeito, não tem volta. Vamos lá, vamos em frente, né? É isso aí, vambora. Vambora. Ufa, passou então, né? O que você achou? Olha, eu achei que você foi super bem, super bem. Falta mesmo um pouco mais de prática, mas é só continuar. Continuar que vai dar um ótimo motorista. Mais ou menos um piloto de fuga, cuida. A parte que as pessoas mais têm medo é das outras pessoas. Medo de errar, né? E tem aquele receio e a falta de prática. Então, é um conjunto de tudo isso e que acaba trazendo a paralisação de indirigir. Tem algum segredo para poder, então, tirar esse medo, essa paralisação, como você bem disse? Olha, segredo, segredo é mais prática. Quanto mais praticar, melhor você vai ficando, né? É algo mais ou menos assim, pratica e vai perdendo o bicho que tinha sete cabeças, ele vai diminuindo até sumir tudo. Inclusive, você teve uma aluna que tem 73 anos, é isso? Isso, ela tem 72 anos. 72 anos, dona Isabel, mora no meu coração, comprou um carro para ela e está dirigindo para cima e para baixo, uma linda. E que passou também pelas aulas de direção, ela queria realmente pegar o carro novamente. Então, é a prova de que qualquer um realmente pode pegar o carro, pode dirigir. É importante ter a confiança e, neste caso, como o meu também, que tem o receio de pegar a direção, dá as caras mesmo, procurar ajuda mesmo. É isso mesmo. Quanto mais rápido fizer, menos tempo vai passando e aí vai conseguir muito mais fácil. Não deixar chegar com 72 anos. Nós vamos entrando no terceiro dia de aulas. Nós já passamos pelas ruas planas da cidade, também já entramos em estacionamentos e agora vamos enfrentar as subidas. E qual que é o segredo para se sair bem nesses lugares? Você vai ver agora comigo. Vamos lá? Vamos lá. Estamos bem no começo da subida. E qual que é o segredo para poder subir tranquilamente sem tomar aquele susto no meio do caminho? Então, o segredo maior é a embreagem, né? Tem que controlar o pé da embreagem. Então, vai soltando devagarzinho a embreagem com o pé no freio, mais ou menos na altura do freio. Quando ele estiver meio trepidando, bem no pontinho, solta o freio, acelera e aí sim ele vai ter força para subir. Então, vai soltando devagarzinho a embreagem com o pé no freio, acelera e aí sim ele vai ter força para subir. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e claro que vou pedir agora aquele feedback, aquela avaliação final também, para ver se eu estou me saindo bem mesmo. E também fazer aquele convite para o pessoal perder esse medo e poder encarar as ruas da nossa cidade, né? Então, olha, o Felipe foi um excelente aluno, viu? Ele pegou rápido a embreagem, ele teve a subidinha ali que foi a nossa última aula, ele foi super bem e se saiu assim nas aulas assim de estacionamento no mercado, entrou certinho, aprendeu tudo, tá? De parabéns, tá? Pode comprar o carro e seguir. E agora, o pessoal que está assistindo a gente, pode perder o medo e encarar de vez, né? Pegar a chave do carro e falar, não, vou encarar essas ruas aqui, não tem segredo para mim, não tem obstáculo e realmente andar por aí, né? É verdade, é você que está guardando a sua carteira, lá na sua carteira, né? Vem fazer uma aula de avaliação, vem praticar, que vai sair totalmente o medo, o desconforto de estar dirigindo e vai ser bem bacana. E será que o Felipe está dirigindo no dia a dia, sem medo e sem preocupação? Ele está aqui conosco ao vivo para contar. Bem-vindo, Felipe Bambassi. Hoje numa situação, numa posição diferente, né? De entrevistado, não de entrevistador. A gente sempre entrevista, né? Mas agora, tendo a oportunidade de estar aqui com você, de também acompanhar você aqui no Vermais. Obrigado também de ter essa oportunidade e poder falar um pouquinho da experiência que eu pude ter em relação a pegar o carro, a perder o medo da direção, né? O Felipe Bambassi chegou, é de São Paulo, chegou há alguns meses, faz muitas reportagens para a tribuna, mas de vez em quando marca presença aqui no Vermais também. Felipe é novinho, tirou a carteira com quantos anos? Cheguei com 19. E desde, tu falou na reportagem que há três anos não dirigia. Aconteceu algum fato, alguma situação que te provocou essa retração? Exatamente. Em São Paulo, a gente sabe muito bem que o trânsito é bem caótico, né? Então, assim, já de ver aquele movimento de carros, avenidas e marginais, aquilo já dava já um pouquinho de medo para mim, por causa das velocidades, por causa de ter que pegar o carro e encarar isso. Isso a gente sabe também dos casos de acidentes, a questão da imprudência, o quanto que também é fácil, se você se descuidar, acabar se envolvendo num caso de acidente. Isso me deixou um pouco mais receoso em relação a isso. E também, eu também não tive companhias de passageiros que não me ajudaram tão bem assim, que ficavam me acelerando em relação à direção, quando eu tinha acabado de tirar a minha carta. Então, isso também foi desmotivando. Foi me deixando mais triste também em relação a pegar o carro, porque a insegurança, eu tive a autoescola, eu tive um apoio do pessoal da autoescola lá de São Paulo também. Peguei a carta, mas tinha ainda o receio de poder dirigir de forma errada, de ser cobrado também pelas pessoas que estão dirigindo ao seu redor. Afinal, também, além de você estar um pouco inseguro em relação à direção ao pegar o volante, você também fica receoso com o que, infelizmente, no meu caso, com o que os outros estão pensando. As pessoas que estão ao seu redor também no trânsito te cobrando de você acelerar, buzinando, querendo acelerar, que é, na verdade, tentar te forçar, às vezes, a dirigir com imprudência. Perfeito. E até o exemplo, imagino que com muitas pessoas acontece isso, chegou um momento que se tornou inevitável, porque se tornou até um requisito para o teu trabalho, e aí você se viu obrigado a enfrentar isso. Agora, tudo vem para aprendizado, né? De repente, se não tivesse essa situação, essa provocação, você ia continuar adiando, né? Com certeza. Em São Paulo, por exemplo, chegou um momento da minha vida, depois que eu tirei a carta, que não foi mais necessário o uso do carro. Eu estava confortável e desencorajado de pegar o carro, eu apenas aceitei que não vou tocar nisso, não vou pegar o carro, não vou dirigir, eu não preciso do carro. Quando eu vim para Joinville e tive essa oportunidade de estar aqui na NDTV, de trabalhar aqui, e agora, com a rádio NDFM, eu tendo que pegar o carro para poder sair de todos os lugares, informar as pessoas, eu falei, poxa, não vai ter jeito, eu tenho que pegar o carro. Agora, vamos falar da aula, porque eu imagino que tem pessoas aí que nos assistem, que de repente tem essa questão também. Fala para a gente, quantas aulas foram e como foi? Vamos lá. Olha, no meu caso, foram três aulas. Só três aulas? Apenas três aulas, porque a Elaine, já fazendo um agradecimento a ela, por todo o carinho que ela teve comigo, ela percebeu que eu tinha esse medo, assim, dentro de mim, mas que se eu pegasse o carro, fizesse com um pouco mais de prática, tiver um pouquinho mais de segurança, eu conseguiria ir. Que no meu caso, pelo que ela avaliou, era apenas realmente tentar pegar um pouco mais o carro, criar um pouco mais de confiança e conseguir, então, dirigir. Ela foi me explicando coisas que a gente vai esquecendo, né, a questão da troca de marcha, a importância da embreagem, a questão de você entrar nos comércios, como é que você faz, subidas, né, declives também, o controle do carro, isso tudo ela foi me explicando. E aí, em três aulas, eu tive uma experiência, assim, maravilhosa. Isso porque eu já tive que enfrentar já a rodovia, né, pegando velocidade, uma coisa que eu tinha muito medo. Eu tive que enfrentar subidas, descidas, como parar o carro, como sair, enfim, foram várias experiências e ir em três aulas. Isso que foi fantástico e agora eu estou dirigindo diariamente pela manhã, o que tem sido, assim, gratificante. Eu, assim, me vendo e comparando com o Felipe de São Paulo, que tinha muito medo de dirigir, olha, eu me sinto muito orgulhoso de ter passado por isso e estar dirigindo agora. Que bacana, porque, assim, no meu caso, particularmente, tirar a carteira era um sonho. Sempre gostei muito de dirigir, sempre representou, assim, independência, aquela liberdade de escolher para, né, quando ir, a hora que voltar. Mas, claro, todo mundo, né, passou o medo de fazer baliza, estacionar, que é um desafio. Muita gente tem medo de tirar o carro da garagem, né, porque a questão espacial no trânsito é fundamental, né, você ter essa noção, como ela colocou. Pode parecer óbvio, mas que a prática é o que desenvolve também, né. E a experiência de dirigir em BR também, para muita gente, é um temor muito grande, né. Exato. E a gente vê as questões do acidente, isso acaba desencorajando um pouquinho, mas a questão de você pegar, ter segurança, tentar se arriscando aos pouquinhos, vai aos pouquinhos e não tenha medo de ir no seu ritmo. Uma coisa que eu vejo, que é importante, é a gente não tentar se levar pelo outro motorista, pelo que ele está buzinando, dele passar, dele querer te forçar a acelerar. Não faça isso. Dirija-nos com a sua tranquilidade, com o seu caminho, deixa o cara passar, deixa a pessoa passar. O Felipe é da paz, o Felipe é tranquilo. E lá em São Paulo, se não for assim, não sobrevive também, né. Exatamente, senão você vai ficar maluco, gente. Vai ficar maluco. Como a gente vê muita gente, Felipe, muita gente compartilha desse medo também. Chegaram vários WhatsApps e a produção vai colocar aqui na tela para a gente ver, então. Tenho habilitação há sete anos, mas tenho pavor do movimento ou de passar vergonha. Olha só, a Mari compartilhando. A gente tem a informação ali também, contato da escola que atendeu o Felipe, a produção vai colocar também. De repente, existem outros profissionais que realizam esse trabalho, mas de repente você sentiu confiança na Silvia, né? Helene, Helene. Na Helene, perdão. Na Helene, você também pode estar realizando aulas. Mas, tem mais tela? Ó, na sua tela está aparecendo ali, então, o contato, o Instagram, tudo certinho. Tem mais um recado. Tenho 48 anos e meu sonho é dirigir. Não consigo fazer a minha carteira por medo. Viviane, obrigada, Vivi, pela mensagem. A Priscila, eu fiz a carteira há quatro anos e meio e nunca peguei carro além da autoescola. Faz um ano que compramos o nosso e não tenho coragem de dirigir. Priscila, olha, quem sabe a motivação, a que você precisava, vem com o Felipe agora. Olha, eu tirei a carteira, mas me falta a coragem de dirigir. A Laura, nossa amiga lá de São Francisco do Sul. Mery, hoje em dia, dirigir é muito importante. Traz praticidade e agilidade no dia a dia. Tirei minha CNH no ano passado e um mês depois já estava enfrentando o trânsito já em Ville. Tudo é questão de prática. E ela usou até ali, ó, enfrentando. Porque, realmente, é um enfrentamento, mas no sentido de encarar. Porque não dá para enfrentar no sentido de ir para cima de igual para igual. Porque é isso que está levando essas questões do trânsito, né, Felipe? Exatamente. A imprudência vem muito do querer acelerar, mas do se cobrar também, de querer correr. A gente sabe que, às vezes, o tempo é curto, mas tem que ter paciência. O trânsito, ele necessita dessa paciência. E as pessoas, elas precisam ter a calma. E para todas as pessoas que mandaram mensagem aqui no Vermais, eu faço um apelo para que elas possam realmente pegar o carro ou pedir uma ajuda. Ou até mesmo falar com a Helene, que foi uma ótima pessoa e me ajudou bastante. Porque eu sei esse medo que você está sentindo. Você que pegou, tirou a carteira. Às vezes tem um carro na garagem e não tira o carro da garagem. Mas é possível, gente. É possível perder o medo. Eu estou aqui para poder falar para você, prova viva, que é possível dirigir. Fechou. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, Felipe. Você continue realizando esse ótimo trabalho aqui, que cativa a todos que o conhecem. Muito obrigada.